Sonhou com um bode preto atacando ela, mas eu queria detalhes. Se ela deu detalhes, eu não estou vendo porque estamos ao vivo. Ela deu detalhes, porque eu queria saber aonde o bode atacou. Tudo indica que é magia pesada, magia negra. Alguém está fazendo magia contra você. Esse bode aí, o nome dele é Asmodeu. Ele ataca na área política. Deixa a pessoa cercada, complôs. É. Sim, o sonho do bode é um dos primeiros. Eu quero saber como era o bode, como é que ele atacava, ele mordia, ele dava uma porrada. Lembre-se, os detalhes mudam tudo. Tem aí no nosso canal mais de 10 vídeos falando sobre bode, inclusive Asmodeu. Mas bode preto ou é demônio, ou é confusão, briga. Deu bode, deu bode, pronto. Entendeu, menino? Entendeu, bobode? É. O bode preto está ligado ao demônio. E o bode preto está ligado à confusão, briga. Só que, como é que eu vou saber? Se é demônio, por isso que eu quero saber os detalhes. Se o bode é apenas um bode, é confusão. Se o bode preto está atacando, no caso dela está atacando, mas atacando como? Como fosse um homem? Como fosse um bode mesmo? Porque eu queria saber se era espírito, se é magia negra, que fizeram com ela. Para saber se é espírito ou magia, ou é confusão, tem que ver os dedé. Tem que ver o quê, rapaz? Os dedé. Dedé é dedé. Detalhes. Detalhes. Lembre, veja aí no nosso canal os detalhes dos chanhões. Vem, Maria. É. Eu acho que ela saiu. Ela entrou, fez a pergunta e saiu, né? Então, assim, eu vou citar os três casos, tá? Apenas ver um bode é dar bode. Briga, confusão, desacordo, desarmonia. O bode é o demônio político. Lembra quando a gente fala em política? Não é política partidária. É política de convívio. Então, ele trabalha muito em cima de complor. É o asmodeu. Ele gera fama, ele tira fama. Aí tem metade homem, metade bode. Mas vamos lá. Só o bode é confusão. Seja ele vermelho ou preto. Vermelho, confusão na certa. Preto pode ser confusão e magia. O bode atacando, né? Aí o bode atacando quer dizer que é um espírito. Ou um demônio, asmodeu. Ou é um feitiço. É um espírito que chamou esse bode. Bode amarelo, ele adoece a vida da pessoa. É. Bode branco, família. Bode verde quase não existe, né? Mas geralmente é o bode branco, né? É. O bode é o seguinte. Que tem o bode e o carneiro, né? O carneiro está ligado a Cristo. O carneiro é mais forte que o bode. O bode é tão bonitão, com aquele chifão e tal, mas o carneiro derruba. O carneiro mata uma vaca. Eu já vi carneiro matar uma vaca. A vaca é 20 vezes, 30 vezes mais maior, vamos dizer assim. É maior do que o bode. O bode, ele faz uma carreira, ele solta no ar. Aí quando ele dá uma chifada na vaca, o crânio da vaca faz crack. Você escuta, faz crack. Aí a vaca cai ali mesmo. Acaba ter que correr, matar, tirar o couro. Geralmente é vaca com bezerro. Os bodes matam. A ovelha mata, o carneiro mata. O bode não mata. O bode não tem tanta força assim. No mundo espiritual existe uma diferença entre bode e carneiro. Cristo também fala. Os bodes e as ovelhas. Ovelhas é carneiro. É. O bode está ligado a Caim. E o carneiro está ligado a Abel. É. Então assim, o bode pode ser uma pessoa também. Bé. Bé. Mas quando é uma pessoa, tem as características. Você tem um bodinho, está dando capinha ao bodinho, o bodinho dando uma amarrada na tua bunda, você dá uma tapa na cara dele, isso é uma pessoa. É um homem ou uma mulher, uma boda. É. Bé. Só que as pessoas bode, elas podem complicar e ajudar as outras no mundo espiritual. O carneiro é papai do céu. O bode é o demônio. É. O bode preto. É. O bode que ela falou estava no corredor. É porque esse negócio assim cortado, corredor de onde? De casa, da igreja. Ó, já vai esclarecendo o sonho, né? É. Então, ó, vamos lá. O bode pode ser uma pessoa, tá? É uma pessoa cheia de confusão. Mas pode ser um bode bom. Né? O bode branco é da família. Lembre-se, existe uma diferença entre o bode e o carneiro. O carneiro, ele tem um jeito totalmente diferente. O carneiro parece que adivinha. O bode é político. O animal da política é o bode. Não tem os animais da alma que eu falo, né? Então, se você quiser manifestar, não é questão de magia. É questão de animais da alma. Nós temos um bode dentro da gente. A gente tem um poder político. dentro de nós. Entendeu? A capacidade. Então, se um político quiser ser poderoso, ele tem que ir atrás do bode dele. Não o bode do inferno, não, tá? Né? Aí o bode pode ser o próprio demônio. Né? O sonho mais dramático que eu já ouvi foi de um cara, quando ele despastou, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor interpretador de sonho, eu digo, Deus revela, né? Aí ele disse, nas joias, eu ia fazendo uma besteira. É. Eu digo, o que foi? Aí ele disse, que foi tomar uma? Aí ficou até umas 11 horas tomando uma. Ele, não tinha mulher não, aí morava com a mãe, né? A mãe já velha. É. Olha que sonho. Olha que sonho. Sonho não. Olha que coisa. Então, ele tomou uma, ele andava com a faca 12 polegadas. Por que o pessoal fala 12 polegadas? Porque a faca de 12 polegadas é a faca que consegue atravessar um ser humano, né? De um lado para o outro. Era uma faca dos romanos. Aí depois que os romanos enfrentaram os fisogodos, os alemães, aí a espada aumentou para um metro e meio. mas antes, no começo da Alemanha, no começo da Itália, a Itália dominante, a faca dos soldados era uma 12 polegadas, né? Por isso que o cara fala, em 12 polegadas é a mesma coisa que o 3-8. O 3-8 é temido, porque o 3-8 é mais forte do que uma pistola. A bala do 3-8 é maior do que a da pistola. E a pancada é muito maior. Por isso que o cara teme tanto o 3-8. O cara com a pistola de 9mm, né? Então vamos lá. E aí ele bebeu, bebeu, ele contando para mim, ele contou para mim. Aí ele foi para casa. Todo bebo acerta o caminho de casa. É bebo e cachorro. Sempre acerta o caminho de casa. Aí lá vai ele bebo pela rua e caminhando pela rua. Aí ele chega em casa, babá, babá, babá. Mãe! Mãe! Aí de repente a porta abriu. Aí ele abriu a parte de cima, né? É. Aí ele abriu a parte de baixo. Quando ele entrou e fechou a porta, tinha um bodão preto olhando para ele. Olha! Olha! Hã? Um bodão. Bé! Bé! Aí ele disse, você é o satanai. Foi, bebo. Aí ele puxou a faca de 12 polegadas. Disse, eu vou levar você para o inferno na faca, satanai. Foi. Aí o bodo, bé! Aí saiu correndo o bod dentro de casa. E aí ele saiu correndo atrás do bod e tome facada no bod e errava. E o bod corria para a cozinha, ele tome facada no bod e o bod e o bod correu para a sala de novo. Ele correu para a sala. Sua desgraça, eu vou matar você e vou levar você para o inferno. Você é o cão. Aí o bod é! Bé! Bé! É! Aí o bod correu para o quarto. Eles, pronto, no quarto você não tem saída, não. O bod correu para cima da cama, velho. Olha! Aí ele pegou a faca e disse, agora você vai para o inferno comigo, seu bod miserável. ele ouviu uma voz, não, não, em nome de Jesus faz isso, não. Meu filho, meu filho. Ele, quando ele balançou a cabeça, era a mãe dele, velho. Eu disse, meu irmão, eu ia matando minha mãe, mas na minha mente era um bode preto. Meu pai, que é isso, rapaz? Aí a velha ficou chorando, pastor. Aí eu soltei a faca de lá e disse, mãe, não sou eu, meu filho. Não é bode, não. Olha! Olha! Eu acho que foi uma armadilha do satanás, não foi? É. O bode é briga, confusão, é demônio também. O bode é o demônio, né? É. E também símbolos de grupos políticos. A política é o bode, né? É o bode. É. Rapaz! Aí ele disse, pastor, quase eu ia matando minha mãe, pensando que era um bode preto. Eu digo, rapaz, o que os homens iam dizer? Eu estava bem, pastor, mas era um bode mesmo. Ou seja, aquilo ali foi o demônio que ficou na frente da mãe dele. E quando ele olhava, ele via o bode preto. Mas por trás estava a mãe. O movimento do bode correndo para lá e para cá era exatamente a mãe correndo com medo dele. Olha, olha. É. Meu Deus do céu. Aí ele fez, graças a Deus, ao nosso senhor, à nossa senhora, que ela gritou por Jesus na hora. Eu ia enfiar a faca mesmo, pastor. Eu ia. Eu estava numa alucinação. É. Era uma armadilha demoníaca. Aí, a partir desse momento, ele parou de beber. Ele pediu mil perdãos à mãe. A mãe teve crise nervosa. Mas a mãe, ele só viu a mãe quando a mãe diz, sangue de Cristo tem poder. Meu filho, sou eu. Sou eu. Ele vai matar você, seu bode. Olha, olha. Né? É. Então, assim, o bode, cada animal representa uma casta. A casta do bode. Né? É. O que pegava a mulher de Tobias não era um bode? Era as modelos. O que pegava a mulher de Tobias de noite? É. Ele é muito violento, tá? Aí tem o touro, né? O touro, é. O touro é da linha de Belzebú. Ah, aí tem os serpentários. Nem todo serpentário é mau, nem todo touro é mau, nem todo bode é mau. Mas os serpentários são da linha de Lúcifer. São os serafins. Né? Agora, o carneiro, o demônio não gosta de carneiro. Não gosta. eu já vi bode andando de joelho, bode andando de pé, bode olhando que nem gente, faz... Parece que o bode tem uma hora que a lua dá, que o bode é processo pela entidade. É. É. O bezerro é a área de Bel, Belzebú. É. Que é a área da carne, do poder carnal, financeiro. Né? É. Tem alguma pergunta? Então, cada animal representa algo no mundo espiritual. Serpente, boi e bode. Eu acredito que a trindade está aí, a trindade. É o animal que é apresentado no Apocalipse. Como é o animal de Apocalipse? Ali são três, são um animal de quatro caras. Uma cara era humana. E as outras caras? Deixa eu ver aqui, tá? Não estou lembrado. Ali representava quatro entidades espirituais do bem. Tá? É. O Anini Mamal de Apopocacá Lelipsese de quatro quatro caras. Carais. Cara, 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 cara. Laralarala. É. Deixa eu ver aqui. Tá? Hum. Cadê? Laralarala. Laralaralaralarala. É. Ali era um príncipe. Era um principado de quatro caras. Caras. Faces. Pronto. Deixa eu ver aqui. Uma era a cara de águia. Águia. Hum. É. Uma era a cara de águia. outra era a cara de boi. Outra era a cara de leão. Era um anjo que tinha quatro caras. Uma cara de homem. Uma cara de águia. Uma cara de leão. Veja aí Apocalipse interpretado como se fosse um sonho. Joilson de Assis. É. Esse Apocalipse interpretado como se fosse um sonho mostra que cada cara dessa representa uma área da vida. Qual é a área? É. Área da carne. Área da lei. Né. E a área da águia. E a área de humano. Assim seremos julgados. É. Em cima dessas quatro leis. Veja porque não é cinco caras. Aí também nós encontramos né. Leão com asa. É. É. Dragões. Anjos com quatro caras. Leão. Boi. E águia. Né. É. Anjos do céu. Lá, lá, lá. É. Vamos fazer de novo o Apocalipse conforme vamos fazer de novo o Apocalipse conforme o sonho. Bora. Bora. Vamos, 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 vamos. É, deixa eu ver mais. Sonhei no dentista. Não, eu queria saber é eu falei sobre o bode eu você acha que eu fui claro? Hã? Deu pra ser claro? Deu? Hã? Tem alguma coisa a acrescentar? Deixa eu ver mais. Será que bezerro é confusão? Não, bezerro não. Bezerro não é confusão não. Geralmente bezerro é pessoa, né. Mas um demônio atrás da pessoa aí é outra coisa, né. é deixa eu ver aqui pastor o bode só presta assado na brasa é gostoso, né. Bode é gostoso, né. É tenho dúvidas qual é deu pra entender o bode pastor ótimo mas eu queria saber corredor corredor de que? Esse corredor representa algo bode em sonho não tem energia boa não em sonho não os bodes são muito carinhosos, né. É aquela questão em sonho é uma coisa, né. É um boi bravo a gente tem que saber o que o boi estava fazendo geralmente é tribulação é quando quis suicidar eu vi um corpo de homem com cabeça de bode asmodeu asa de mocego Virgem Maria e pede passarinho na ponte que eu ia pular repreendi e ele saiu voando olha era ele que vinha buscar tua alma tu ia suicidar aí lá na ponte você viu olha quem ia fazer seu suicídio era o demônio ó você é tão importante mulher você tem tanta vida pra viver tá vendo como o demônio engana nós? Hã? ela disse que pensou em suicidar e quando ela foi pro lado da ponte ela viu um bode com asa de mocego é um príncipe todo animal misturado é um príncipe todo animal misturado é um príncipe eu repreendi e ele saiu voando pronto é um príncipe é todo animal misturado no sonho na bíblia é um príncipe você tem tanta vida pra viver olha o demônio enganando a pessoa você vê aí esse cara que é matando a mãe pensando que era um bode preto e aí você ia suicidar aí viu esse bode com asa com perna de passarinho era todo montado o bicho era o demônio que queria que você morresse quanta vida quantos sorrisos você ia ter na vida e tem e vai ter se Deus quiser cada vez mais é isso que o demônio quer matar roubar e destruir mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância